E salve galera, aqui é o Fagre no canal de Top Games trazendo mais um vídeo pra vocês galera. Hoje quero mostrar pra vocês mano, esse game que mano, cara não sei nem de quando ele tá disponível, mas cara o jogo tá muito bom mano, lembra muito o Crossfire Legends, o nome dele é Elite Strike. Ontem mano, eu baixei ele, instalei aí, fiz mano vários testes, joguei várias partidas na verdade, até já tá saindo até umas comunidades do game, e cara o game tá muito bom velho, tá muito bom. Vou mostrar pra vocês aqui umas duas partidas, acho que as partidas são rápidas, então pra não ser um negócio muito rapidinho né cara, vou fazer umas duas partidas aqui. Ele tem opção mano de tiro automático e sem ser tiro automático, eu vou deixar ela sem ser no tiro automático assim, pra ser melhor a bagaça. Vou jogar só no TDM mesmo aqui pra vocês verem, cara o bagulho tá estourando nos meus ouvidos porque eu tô gravando aqui no meu Redmi Note, e eu tenho gravado o gráfico com o áudio no talo. Mas mano, bora lá. Esse aqui é o mapa padrão que você já deve conhecer já do... Tem no crossfire, peguei na granada um double, fiz um double aqui na granada aqui, tem um aqui. Só, mano, só uma merda dele cara, tu tem que jogar ele de dois dedos. Tem que jogar de dois dedos nele mano, porque senão cara, ele buga. Eu tentei botar ele de três dedos ali, mas daí ele buga na hora de caminhar, é uma merda. Ai caralho, toma. Mano, o joguinho tá bem legal cara, os gráficos dele eu achei até melhor que o do crossfire velho. Eita porra. Foi. Deixa eu recarregar o bagulho. E mano, olha só essa parada aqui que eu mostrei pra vocês aqui ó. Bagulho pra recarregar a vida. Olha só o bagulho pra recarregar a vida. Ah, me matou mano. Mas vou mostrar pra vocês de qualquer forma aqui, olha só pra recarregar a vida mano. Olha só que, que baitolagem da porra mano. Pra recarregar a vida tu tem que dançar no bagulho mano. Deixa eu ver a jogadinha de granada aqui. Ele veio aqui só no tapinha. Mano, de dois dedos, mano, eu tenho uma raiva, eu não gosto de jogar de dois dedos não velho. Não curto nem a pau velho. Achei que já era, consegui dar um prefeito. Ah. O bagulho tá em sniper, então eu vou mostrar pra vocês aqui a sniper do jogo. É o mesmo sistema também do crossfire. Tu aperta no ar que solta e ele atira, mano. E mano, a movimentação dele tá bem rápida, cara. Tá muito rápida. Ele tem um... Um auxílio de mira também, isso é uma coisa chata. Eu acho que, mano, pra mim não deveria ter. Mas o game tem, cara. Se vai... Alguém vai aparecer aqui, não. Ah. Granada. Errei. Vai sair aqui por dentro. Peguei. Boa. Dá a cara aí, fi. Dá a cara, dá a cara. Vai ter que dar a cara. Aê. Peguei. Aê. Mais um. Dá a cara aí, fi. Mano, meu HP já... Aê, granada. Matou, 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 matou. Pô, cabala, pô, cabala, pô, cabala. Recarrega o bagulho aí. Vou pegar pistoleta mesmo. Vai na pistoleta. Aê. Acabou a bala. Mano, os dois jeitos aqui, mano. É gostoso demais jogar com o game, cara. Ele tá muito fluido, cara. Tá muito, 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 muito fluido mesmo, cara. Levei dois. Aê. Foi. Acho que tem um aqui no cantinho, aqui, mano. Aê. Ah, moranga. Foi, muganga. Tem um aqui, ó. Aê. Aê. Pinei, pinei, pinei. Boa, finalizou. Pegar a casinha aqui, mano. Onde é a cara? Foi. Volta, volta, volta. Peguei. Ah. Consegui levar só mais um, mano. O joguinho tá muito bom, cara. Tá muito, muito rápida a movimentação, muito fluida, cara. E... O gráfico dele tá, mano, tá muito bonito, velho. Tá muito... Aê. Errei, errei. Errei um. Errei essa porra. Errei essa caralho. Ah. Papou minha aqui o lazarento. Ah. O que eu pedi pra tomar, né, mano? Pegar a M4 aqui. Já era. Mano, o joguinho tá muito bom, cara. As partidas são bem... Bem frenéticas. Tipo, mano, o bagulho é... No TDM é... É exceção de pra caralho, mano. E como eu gosto de... De jogo rápido. Então, mano, eu tô curtindo pra caralho. E aqui dá pra ver que esse, mano, que tem bastante jogador, ó. Kral, Karol, Filipão... Participar. Aqueles dois ali que... Participar não, com certeza. Aqueles dois lá que tão... Que tão sem... Que não fizeram nenhuma eliminação. Aquilo ali é bot. Ainda tem alguns bots no game. Mas não são muito, mano. Ah. Tu consegue pegar... A maioria das partidas aí com bastante jogador. Que nem aqui, ó. Rinata. Jogador. Certeza. Bart. Também provavelmente deve ser jogador. Se não, a gente vai ver. No meu time aqui, a maioria... Tá bot aqui. Não pegar a M4. M4 bonita pra porra. Peguei dois aqui. Vamos por aqui. Granadinha, pescadinha, mano. Esse mapa aqui é épico do... Do crossfire, né, mano? Ah. Tomei costa. Ó o killer aí apareceu, mano. O killer aí não é bot não, cara. Joguei com ele várias partidas. O moleque joga bem, mano. Foi. Só no tapinha. Peguei essa desertona também aqui, mano. Muito... Top essa desert. Vou colocar aqui. Vamos correr por aqui. Peguei. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vai dar cara. Vem cá, só vem cá. Dá cara, dá cara. Foi. Mano, o jogo aqui tá muito bom, cara. Tá muito bom, mano. Tinha que ia ter prefire aqui, mas não veio ninguém. Ai, ai, ai. Dois. Ai, ai. Bala, 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 bala. Foi. Pula, 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 pula. Sai, caralho. Fez faquinha. Se dá pra pegar faca. Ai, ai. Ai, ai. Faca, 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 faca. Eu não consegui pegar faca, mano. Ae. Foi faca, foi faca, foi. Ae, cara. Vem cá, cuzão. Ae. Peguei uma faca. Peguei uma arma aqui. Vem, vem. Volto por aqui. Mano, jogar de dois dedos não é comigo, velho. Mano, jogar de dois dedos não é comigo, velho. É a moral, mano. Ae, volta, volta. Pula, pula, pula. Ae, agora eu fui, mano. Volto. Peguei uma arma do chão. A cara da... Ae. Mano, tô com um fiapo de aipim, cara. De vez. Toma. Filipão, cara. Agora foi, agora foi. Vai, mano. Dá um suporte aí, filho. Fazer dancinha de baitolo aqui. Dá uma baitolagenzinha aí, mano. Ah, agora eu fui, mano. Tava com pouquinho HP, velho. Trinta. Deixa eu pegar... AW aqui. Vou dar uma brincadeira de AW. É, corre por aqui. Pescar alguma coisa aqui. Ae. Tira onde que eu tô tomando aqui, cara? Foi. Aí, pula. Foi. Foi. GG, mano. Mano, o joguinho tá muito bom, cara. Tá muito bom. Mano, tá rodando lixo demais. Pode ser que ele esteja rodando lixo também, porque o game, mano... Tipo, pouca gente conhece. Vou rir duas vezes aqui no bagulho. Deixa eu ver. Mano, aqui só tinha... Tinha... Três bots no time, cara. Três bots tinha. Aqueles três de baixo lá são bots. Renato e Mobile não eram bots. Aqui no meu time, tava com três jogadores e dois bots. Velho, o joguinho vale muito a pena conferir. Eu vou deixar o link do... Do download aí nos comentários fixados. Se você tiver interesse de estar conhecendo o game, mano. Eu, na moral, curti muito. Tô jogando bastante até. Acho que já joguei. Nem sei quantas partidas aqui, mas eu ganho mais 40 partidas no mínimo, cara. E, mano, vale a pena dar moralzinho. Se você curte o Crossfire Legends, cara, você não vai se arrepender. Pra mim, os gráficos estão muito melhor, cara. Muito mais trabalhado aqui nesse game do que no Crossfire Legends. A movimentação tá muito boa. Só ainda que tem, cara, tem alguns bugzinhos. Por exemplo, se você editar uma U de três dedos, tu não vai conseguir jogar direito. Porque o bagulho vai ficar, mano, uma bosta. Tipo, tu começa a atirar, depois tu não consegue se movimentar pra um lado e pro outro, como eu tava fazendo ali, entendeu? Então eu aconselho jogar de dois dedos mesmo. Então, pra quem gosta de jogar tiro automático, tem opção de tiro automático. E, cara, tem bagulho também de assistência de mira aí. Eu até não sei se dá pra desativar o bagulho de assistência de mira. Dá pra desativar aqui, mano, ó. Se quiser desativar, dá pra desativar de boa o bagulho. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O link vai estar aí nos comentários fixados, mano. Tamo junto, não esqueça de estar enchendo de likezinho. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto, beijo na bunda e valeu, galera.